Olá, bem-vindos de volta ao meu canal Cantinho da Educação. Estamos na segunda parte do vídeo sobre jogos educativos em EVA. No primeiro vídeo eu ensinei para vocês como fazer quebra-cabeça de palitos. Quem ainda não assistiu a parte 1, corre lá para assistir. Ensinei a fazer meios de transporte com pedaços de EVA. Aqui as rodinhas. Corre lá, que tem lá no primeiro vídeo explicando tudinho. E o jogo da velha. O jogo da velha com o bolsinho para você estar guardando as peças. Então, se você ainda não viu, corre lá na parte 1 que eu vou estar explicando esses três joguinhos para vocês. E agora, mais três jogos. Esse jogo aqui se chama formas, formatos, figuras correspondentes. Bom, eu imprimi uma folha, colei no EVA, mas você também pode estar colando no papel paraná, que é um papel durinho, tá bom? Que vem de papelaria. Ele substitui o papelão, que a gente costuma usar para dar uma firmeza, né? No EVA ou no papel. Ou você pode estar usando mesmo o EVA, como eu usei aqui, ou um papel cartão, enfim. O que você tiver disponível. Aqui nessa folha, eu imprimi três figuras. Um círculo, um triângulo e um retângulo. E a proposta é que a criança ache e ordene figuras correspondentes, formatos, formas correspondentes. Então, aqui no círculo, ela vai colocar os círculos, não importa a cor, importa que ela reconheça o círculo. Os triângulos, nem vou botar na ordem, porque não precisa ser na ordem de cores, tá? Até porque você pode fazer vários coloridos, pode fazer num EVA, pode fazer numa cartolina bem grandona, num quarenta quilos, que você tiver disponível. E aqui os retângulos. Então, esse é o primeiro jogo que eu quero mostrar para vocês, dessa parte dois, que são as formas ou formatos correspondentes. Também bem fácil, prático e barato de você fazer. Isso aqui a gente faz com retalhos, né? Então, esse é o primeiro jogo que eu queria mostrar para vocês. Agora, vamos para o segundo jogo. O segundo jogo também é bem fácil. Vocês já devem imaginar qual seja, que é o nosso famoso jogo da memória. Só que esse é em EVA. Então, o jogo da memória, a gente também consegue estar trabalhando várias ideias nele, como por exemplo, as letras. Você pode trabalhar letra cursiva minúscula e maiúscula, ou letra cursiva e letra bastão, os números, palavras iguais, figuras iguais, como a gente está mais habituado a ver, continhas e formas geométricas, que aqui no caso nós temos dois quadrados, ou cores iguais, laranja. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, vou tirar aqui para vocês estarem vendo, como eu fiz. Muito simples, pedacinhos, quadradinhos de EVA. Aqui eu cortei um pedação de EVA grande, colei no papel paraná, que eu falei com vocês lá na parte 1, e falei agora para colar ali o formato das cores, formatos correspondentes, desculpa. E eu usei ele novamente aqui para dar firmeza no nosso tabuleiro, né, de jogo da memória. E depois eu colei essas tiras que tem um centímetrozinho por 30, e depois eu só fui cortando para acertar do tamanho que eu queria. Então, fica aqui a dica para vocês do jogo da memória, que vocês podem estar fazendo conforme a necessidade da turma, ou que vocês querem trabalhar com os alunos de vocês. Na figura, você pode estar cortando, né, imprimindo, coloridinho, cortando e colando aqui, colando no EVA. Só não façam com folha ofício, porque ela fica transparente e a criança acaba usando de malandragem. Então, se vocês forem imprimir, imprime e cola no EVA, tá bom? Para não ficar transparente. E o nosso último jogo foi o que eu ganhei no curso que eu fiz, que foi de onde eu trouxe essas ideias, com a professora Aline Moura. E esse aqui é uma pescaria dos bichinhos. Isso aqui é uma areia colorida, azul. A varinha de pescar, com o imã na ponta. E os bichinhos, ela fez com uma impressora que corta, gente, olha que lindeza. Ele corta as formas geométricas. As formas geométricas não, as formas, as formas geométricas também. Aqui, no caso, ela recortou os bichinhos, mas ela corta tudo que você quiser. Bailarina, ursinho, corta tudo. Círculo, tudo. Olha o sapinho que gracinha. Cavalo marinho. E aí, como que ela confeccionou isso aqui? Depois dela cortar, ela cortou dois iguais e dentro deles, ela colocou um imazinho, uma rodinha de imã. Então, é só usar a varinha, que também tem um imã, para pescar os bichinhos lá dentro, tá? Nesse caso, eu só não coloquei a areia ali, mas a areia faz parte, que no caso é a água. Aqui, pesquei dois. Pesquei a baleia. No caso, você pode ir pedindo a criança para pescar e falando o nome do bichinho. Foca, cavalo marinho. E aí, você também pode estar usando a criatividade para montar essa pescaria. Isso aqui é uma caixinha de MDF. Você guarda, tampa, coloca o nome direitinho, a tampinha tá aqui do lado. Você também pode fazer pescaria das palavras, pescaria dos números, pescaria das letras e abusar aí da sua criatividade e da sua necessidade, da necessidade aí da sua turma para você estar produzindo essa pescaria. Assim como os outros jogos. Então, fica aqui a nossa parte 2 do vídeo, a nossa pescaria, o jogo da memória e o jogo das formas, formatos, figuras correspondentes. E se você ainda não viu a parte 1, onde eu ensino a fazer o jogo da velha, esse kitzinho aqui, que tem os meios de transportes com figuras em EVA e os palitos, que são quebra-cabeça, eu te convido a assistir a parte 1 desse vídeo e ficar por dentro desses jogos também. E se você fez algum jogo diferente usando o EVA ou se você fez algum desses de maneira diferente, comenta. Se você tiver alguma dúvida, pode me perguntar que eu vou estar disponível para responder a vocês, para ajudar. Eu sei que vocês são muito criativos, porque o professor é muito criativo. Então, curte, comenta, compartilha com os colegas essas ideias. E não esquece de se inscrever aqui no nosso canal e de dar uma passadinha e fazer uma visita lá na página do Facebook Cantinho da Educação. Um beijo e até o próximo vídeo!